Música 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 E o nosso amor já tem muitos anos Você é azul, o sol e o verde Eu te quero tanto, com levo e a luz Moreira contigo em todos E esse é o amado, a minha é O seu esforço que me puxa A minha mulher é galuxa A minha é só da nossa terra E esse é o lugar que está na minha terra E o meu amado, o meu detector E o meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL